Por que o profeta Mohammed não pode ter escrito o Alcorão? O Alcorão é um livro com cerca de 600 páginas, cobre uma vasta gama de tópicos e foi revelado parte por parte ao longo de 23 anos. Se um homem escreveu o Alcorão, teríamos então uma série de problemas. Se você for escrever um livro e atribuir sua autoria a Deus, você não pode cometer erros. O livro não pode se contradizer, deve apresentar consistência ao longo dos 23 anos, a gramática e o estilo não podem mudar. Se o Alcorão não foi revelado por Deus, então Mohammed teria o escrito. Isso significa que um homem no meio do deserto da Arábia, sem livros ao redor e sem saber escrever, teria que conhecer sobre direitos civis, lei criminal, lei familiar, leis de trabalho, leis militares, leis de injúria pessoal, leis de Estado e leis tributárias. Ele teria que conhecer a história. Com poucos ou nenhum cristão em Meca, ele teria que conhecer a história dos profetas que vieram antes dele, a história das nações do passado, as leis religiosas do judaísmo e do cristianismo, e teria que conhecer tudo isso bem o suficiente para adicionar detalhes, informações que não se encontram nem na Torá nem na Bíblia. Ele teria que saber como desenvolver uma nação, como começar um governo, conhecer sobre culto e purificação, inventar regras dietéticas, conhecer psicologia, como educar crianças, como distribuir riquezas, a como fazer negócios. Teria que saber ciência, embriologia, oceanografia, conhecer sobre placas tectônicas, formação de nuvens, os raios solares, conhecer sobre plantas, abelhas, o cérebro humano, o Big Bang, e a expansão do universo. Para fazer o livro completo, ele teria que ter conhecimento do futuro, para que escrevesse coisas que viriam nos tempos vindouros. Ele teria que ser um viajante no tempo, viajar ao passado, e acrescentar referências a ele mesmo, dos textos sagrados revelados anteriormente. Se é um livro vindo de Deus, as soluções dos problemas ali mencionadas, jamais deveriam falhar, em qualquer época. Qualquer um que tenha estudado o Corão, concordaria que, não há possibilidade, de um homem no deserto, em tais condições, há 1.400 anos atrás, ter acertado em tantas coisas. E se fosse um trabalho coletivo, uma espécie de sociedade secreta, responsável por escrever o livro, por anos ou décadas a fio, haveriam então muitas versões do livro, com marcas pessoais deixadas, por seus respectivos autores. Porém, há apenas um ao Corão. Apenas um homem o escreveu, mediante inspiração divina. E ele não teria sido inspirado por demônios, por exemplo, já que a mensagem, é de submissão a Deus, e reverência aos profetas. Trata-se de um livro, portanto, impossível de ser concebido, pela mente de um indivíduo, com suas limitações humanas. E se assim é, sente a autoria divina, ele deve ser lido, e obedecido. Conheça a história do homem que carregou em seu coração, e sob suas costas, os sofrimentos e dificuldades da humanidade como um todo, mas que lutou, e se esforçou, em busca de um mundo de irmandade, em um espírito de paz, justiça, e libertação. A vida do mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, e sua progene, é repleta de grandiosidade sem igual, e nela se encontram os elementos da vitória, e da força, em um só lugar, acompanhados dos elementos, da humildade, e da fé absoluta em Deus. A biografia do profeta do islam, em suas mãos, em um trabalho de excelência, e em língua portuguesa, do pesquisador e escritor, Assyed Sharif Syed Al-Amele, e publicado pela editora islâmica, A Ressala. A Ressala.